E a quantos famintos, os olhares são meus instintos E a quantos famintos, a por minha boca e eles gritam Só por ti, só por meus hábitos Só por ti, só por meus hábitos Mágicas mentiras, o amor agora nasce em mim Vários e precisos, beijos foram feitos só para isso Só por ti, só por meus hábitos 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 Mimando som da chuva, calor, canta alguma coisa diferente Alguma história que imite e alimente o mundo Música Na curva dessa estrada, sobra o sonho de ser simples Como a água boa Música 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 Só por ti Súbidos, ávidos Só por ti Ávidos Só por ti Súbidos, ávidos Só por ti Súbidos, ávidos Só por ti Súbidos, ávidos Súbidos, ávidos Só por ti Súbidos, ávidos Só por ti Só por ti Só por ti